E aí, que alegria! Alô, alô! Brasil, Brasil! Vamos cantar, vamos cantar! Alô, Brasil, alô, terceiro milenio! Para, Brasil! Vamos embora! Chegou, me chama, chegou Três vão poder no sul Coror e madrinha É ela! O ano alto e reluzente No campo forte e potente Estão o chão da paz da lua Ela faz a minha alegria O ano todo a alegria Me faz a sua ação sonhar É ela! Meu coração fora do tempo É paixão e não tem jeito E me conheceu O meu chão O seu primeiro A coragem E o seu abril E cantou a bebida Vem de verde, 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 azul É pra Jaú E o seu abril E o seu abril E o seu abril E cantou a bebida 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 Faz tudo quando a gente ouvir a maltação É sinal que o show vai morrer Apesar já tá no chão É o caixão que vai passar Bate forte bateria No tom baixo do meu coração Vira a estrela de linha Iluminando o avião E a alegria se espalhou Na zona sul Em todo lugar Pra nunca mais não Sinônimo do samba E ao mundo ele cantou O que é esse campo? Vai se espalhar Agora se está indo Ação É a felicidade Levanta o caminho O chão e o pão O que é esse campo? É o caixão A gente é o caixão O que é esse campo? A gente é o caixão A gente é o caixão Pegada da cruz A gente é o caixão E conquistou É o caixão É o caixão E a gente é o caixão A gente é o caixão Esse é o milênio, eu sou Onde você! Ei! Eu sou o que você quer falar Ei! Boa! 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 Resistência! Boa! 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 Entra na roda, menção da infância Segue na luta, que volta a sua vida Brilha aqui pra estrelas a viver Faz bebê o chão, vai arrepiar Corroalas é o passar Virei no bem do chão Que o lugar da mulher É onde ela quiser Faz bebê o chão, vai arrepiar Corroalas é o passar Virei no bem do chão Que o lugar da mulher É onde ela quiser Sou eu O sombra que for Eu O seu coro Anja com o seu coro Porém Eu sou o pecado Virei na luta A glória É o conquistado Vai ceder o som Que eu Que o lugar da mulher É onde ela quiser Eu sei que o lugar da mulher É onde ela quiser Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Vai começar, Grazi, fora, depois do nosso desfile de 2023, o nosso Grajaú volta ao Aiembi para poder pisar nesse chão aqui, Murilo, novamente, e trazer o Grajaú e trazer a nossa comunidade aqui, que está ensaiando forte, forte, forte na nossa quadra. E eu sempre falo, as nossas alas de comunidade estão aí, eu quero ver se as nossas alas de comunidade estão aí. Vocês vão fazer a diferença nesse carnaval, vocês sabem, né? Então eu vou mandar um alô para todos vocês, para as nossas alas de comunidade. Alô para a nossa comissão de frente! Já deixar uma alô aqui para os netos da vovó Cici, a vovó Cici não está hoje aqui, mas está mandando toda a energia. Vovó Cici, a gente ama você, hein? Harmonia, está tudo certo aí? Nosso chefe de aula, tudo certo? Nossas fascistas, nossas baianas, nossas crianças, está tudo certo aí? Nossos casais de Mestre Sari Porta Bandeira, toda a nossa comunidade, está tudo certo? Nossas alas de comunidade, tudo certo? Tudo pronto? Tudo pronto? Pegada da Coruja, está tudo certo aí? Vamos pegar da Coruja, está tudo certo? Vamos para cima! Graça e Brasil, é bora! Não, 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 não. Can see me, can see my baby, my baby Can see my baby, 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 my baby, my baby Canta-feira do país e o sul, a reina vai ouvir na pão Sete dias do alheio nascer, o pão irá na pureza Venha-se no mar, o pássaro do céu Desenhando e pedindo o pássaro do céu Sete dias do alheio nascer, o pão irá na pureza Venha-se no mar, o pássaro do céu Desenhando e pedindo 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 o pássaro do céu Música 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 Música